Começa amanhã a Ficro 2024, a maior feira multissetorial do Rio Grande do Norte. A Ficro celebra 36 anos e agora com expectativa de produzir em negócios só nesta edição aproximadamente 30 milhões de reais. São mais de 25 setores econômicos com empresários e visitantes de todo lugar do mundo. Neste ano o evento acontece de 12 a 14 de setembro, sempre das 6 da noite até as 22 horas na Estação das Artes. Além do grande número de estandes, o visitante vai poder encontrar espaços voltados para cultura, gastronomia, moda, entretenimento, entre outros. Para quem deseja acompanhar o ciclo de palestras, no dia 12, uma quinta-feira, abertura do evento, o SEBRAE vai ministrar a palestra Como se Tornar Influenciador do Seu Próprio Negócio. A palestrante será Jéssica Barros. E às 6h45, a palestra será Experiência que Conecta, Criando Valor para o Cliente. A palestrante será Marcela Cabral. O evento vai acontecer no auditório da Estação das Artes. Já na sexta-feira, dia 13, às 6h da tarde, vai acontecer a palestra Excelência no Atendimento, Superando Expectativas, com a palestrante Sara Cassiano. E às 6h45, a palestra Técnicas de Negociações para Vendedores de Alta Performance será ministrada por Marcelo Bandeira. Os eventos acontecem no auditório da Estação das Artes, Eliseu Ventania.